O ônibus saindo de traseira, mano. Eita, segura! É um lag... Eita, preula! É um lugarzinho bem, tipo... Bem bonito, né, mano? Mas bem perigoso. Porque se a gente cair aqui embaixo, eu acho que não tem mais volta não, mano. Olha isso! Caramba, mano, se liga! Pedregulho caindo aqui, mano. Mano, será que vai dar certo passar aqui, mano? Vou ter que acelerar tudo. Fala, rapaziada! Aqui é o Francivo Game. E hoje, galera, eu trago mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje estamos aqui no Aerotruck 2, novamente, no mapa Rotas Brasil. Estamos aqui com esse Kayapache VIP 1, com essa skin escolar. Hoje eu vou levar aqui os trabalhadores dessa obra diretamente pra essa pedreira. Pedreira, sei lá como é que fala o nome disso. Que fica logo aqui embaixo. No caso, a gente tá em São Carlos. Vamos descer isso aqui tudo. E vamos trazer os trabalhadores aqui pra essa pedreira, tá? Já de começo, já deixa o like aí. É novo no canal, seja muito bem-vindo. Ativa o sininho. E deixa um comentário aí embaixo. Vamos... Deixa eu mostrar aqui os detalhes aqui do ônibus pra vocês, ó. Bem bonito. É um Kayapache VIP 1, né? E tá aí os trabalhadores aí. E é isso, mano. Vamos lá, né? Vamos lá. Deixa eu ligar o blusão. Blusão ligado. Só bora. É, já deixei o ônibus morrer, né? Aí, vamos lá. Aí, podemos sair. Não vai ser uma... Digamos, entre aspas, uma... Uma viagem muito longa, tá ligado? É tipo uns 40 minutos. Não, 40 minutos não. 40 quilômetros. O que vai demorar mesmo é a gente descer a pedreira, né? Vai demorar bastante. Vamos lá. Espera se eu posso virar aqui. Tá vindo ninguém? Na verdade, tá vindo. Beleza. É um ônibus bem forte, mano. Só que eu tô achando que ele vai sofrer na... Descer na... A pedreira ali, mano. Mas isso aí a gente vai ver, né? Deixa eu ver o limite da via aqui. 90? É, 90. Ou é 80? Eu acho que é 80. Não quero passar muito disso, não, pra não tomar multa, mano. Eu já gravei esse vídeo uma vez, só que deu problema, né? Tô gravando de novo pela segunda vez, mano. Então, bora lá. Deixa o like, tá? Tô com a meta aí de 40 likes ou 50 likes por vídeo. Eu sei que vocês conseguem deixar bem mais aí. Então, deixa o like, tá? Não esquece. Deixa eu prestar atenção aqui no volante, né? Senão, daqui a pouco, eu vou bater o ônibus, mano. Tem que ficar de olho porque eu tenho que fazer, tipo, que um... Um retorno, tá ligado? Tentei que ficar esperto aqui. Nossa, quase que eu entrei na traseira do Celta ali, mano. Ele freou do nada. Eu não sei porque que esses caras fazem isso, mano. Acho que é aqui que eu vou ter que fazer o retorno, mano. Eu acho, não tenho certeza. É aqui mesmo. Vamos ver se o ônibus tem força agora, né? É, se pedir o quarto é porque tem força, mano. Eu vou ter que descer aqui de novo? Sim. Retorno brabo esse aqui, né? Opa, opa, opa. Não tem buzina, mano. Eu pensei que o caminhão ia entrar. Eu falei que eu não ia passar muito do limite de 90 por hora, né, mano? E tô aqui acelerando tudo. Vou ir só com o pé encostado. Ah, esqueci de falar pra vocês. Eu tô testando um novo jeito de webcam aí pra vocês. No caso, vai ter o webcam da minha cara e a do volante, né? Eu vou fazer um teste. Se ficar bom, eu continuo. Se ficar ruim, eu paro. Opa, tô invadindo faixa aqui, mano. Isso que não pode, né? Ficar conversando e não prestar atenção. Esse ônibus aqui é bem forte, mano. Ele é um... Caiapaxa VIP 1, Mercedes-Benz, chassis Mercedes-Benz também, motor Mercedes-Benz. O F1721. Não, na verdade, esse daqui é o F1722, né? Opa. Vamos ter que entrar aqui. Mano, eu não confio muito nesse GPS, não, mano. Mas eu acho que sim, né? Vamos lá. Eita! Presta atenção, né, mano? Mano, mas que retornada é essa, mano? Cheio de retorno pra fazer. Mano, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Rapidinho. Ué, mano. Eu tô retornando pra São Carlos. Ih, mano. O GPS me trollou aqui, viu? Rapaz, mano. O GPS me trollou, mano. Eita! Voltamos. O GPS me deu uma trollada ali, né, mano? É por isso que eu não confio em GPS, mano. Mas beleza, né? Pegamos um trechinho de estrada de terra aqui. Mas eu acho que é curto, né? Eita, mano. Pra ajudar, começou a chover agora também. Aí vai ajudar bastante, né, galera? A gente andando numa estrada de terra, aí vai ajudar demais, mano. Nossa! Aí! Deixa eu ligar aqui o limpador. É, mano. Agora a gente nos lascamos certinho, viu? Calma aí. Mano, isso aqui não vai dar certo, mano. Olha o trecho que a gente tá pegando com estrada de terra. Com lama. Nossa, o ônibus já tá deslizando, mano. Tô sentindo. Opa! Saindo de frente o ônibus, mano. Aqui vai ter que ser bem devagar, mano. Deixa eu colocar um pouquinho na câmera de fora. Mano, será que isso aqui vai dar certo? E o jogo tá dando uns lag, né? Bem inclinado aqui também, né, mano? O ônibus tá jogando de traseira. O ônibus tá querendo fazer drift aí, mano. Tô só com o pé encostado, galera. Porque andar aqui com... Com o acelerador topado aqui não dá certo, né? Calma, calma. Deixa eu voltar pra câmera de dentro. Opa! Nossa, tá chovendo pesado, né, mano? O ônibus tá saindo de traseira, mano. Eita, segura. Ih, mano. É que tem que segurar. Vocês tão vendo que, tipo, o ônibus, ele tá descendo o giro rápido, né? E às vezes ele excede o giro, ó. Porque tá deslizando. Opa! Mano, o que é isso? Deixa eu voltar pra câmera de fora aqui. Opa, calma. É um lugarzinho bem, tipo, bem bonito, né, mano? Mas bem perigoso. Porque se a gente cair aqui embaixo, eu acho que não tem mais volta não, mano. Olha isso. Oxi! O ônibus quase para, mano. Sozinho, tá ligado? Eu não apertei no freio. Eu não pisei no freio, na verdade. Opa! Tem que descer bem devagar aí, ó. Já ia falar e aconteceu, né? Senão o para-choque... Senão a gente vai chegar lá sem para-choque, né? Eita, mano. É aqui que começa a dificultar, né? Que é a descida da pedreira. Eita, o ônibus saindo de traseira. Mano, o que é isso? Esse daqui é o ônibus dos Drift? Olha isso, mano. Opa! Passei macho errada. As máquinas aí do lado. Opa! O ônibus está deslizando, mano. O que é isso? Opa! 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 Nossa, mano. Aqui se não cuidar, você passa direto, mano. Olha isso. Nossa, mano. Segura. Ih, mano. Como é que eu vou passar aqui, mano? Dá para passar aqui? Dá. Aqui dá, mas eu acho que lá na frente não dá não, mano. Ah, dá sim. E o ônibus está jogando de lado, ó. Pois é, mano. Opa! Segura. Ai, 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 ai. Mano do céu, velho. Que lugarzinho é esse, mano? Deixa eu voltar para a câmera de fora. Mano, que lugar doido, né, mano? Eita, 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 eita. Mano, o que é isso aqui, velho? Mano, legal que o ônibus deslizou bem na hora que, né? Caramba, mano. Se liga. Pedregulho caindo aqui, mano. Mano, será que vai dar certo passar aqui, mano? Vou ter que acelerar tudo. O ônibus apagou, mano. Ai, 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 ai. Nossa, mano. As pedras pegou. Caramba, mano. Que loucura, velho. Primeira vez que eu vejo isso na minha vida, mano. É, e... Vocês ignoram essa batida aqui, velho. Eu não sei o que aconteceu ali, não, mano. Espera aí ainda que eu tô passando marcha muito, muito cedo. E chegamos, mano. Onde a gente vai deixar os trabalhadores, né? É aqui mesmo. É aqui. Onde é que eu vou parar esse ônibus? Acho que eu vou parar ele aqui mesmo. Só manobrar aqui, né? Acho que aqui tá bom. Deixa eu só dar uma resinha. Já rei não entrou, mano. Oxi. Agora foi. Opa. Eu quase não tô enxergando o retrovisor também, mano. Por causa da chuva. Aqui tá bom, mano. Ótimo. Mano, mas que que foi isso? Mano, muito difícil, viu? Complicado andar aqui nessa pedreira, mano. Descer a pedreira, na verdade, né? Vocês viram que foi difícil descer. Imagine pra subir ela, né, mano? Aí vai ser pior ainda. Tá, aqui que os trabalhadores vai ficar. Deixa eu puxar o freio de mão. Deixa eu abrir a porta traseira aqui. Abri todas as portas, né? Na verdade, deixa eu desligar o busão. Vamos deixar os trabalhadores descer aí, né? Trouxemos eles aqui pro trabalho deles, né? Nossa, mas minha dicção é muito ruim, mano. Vocês me perdoem aí. Esse ônibus aqui, o Caio Apache Vip aqui com a pintura escolada. Foi um ônibus que se deu bem, né? Mas ali em algumas... Digamos que em algumas ocasiões ali ele jogou de traseira e, né? Vocês sabem, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se é novo, seja muito bem-vindo. Tamo junto. Deixa um like, deixa um comentário. Compartilhe pra um amigo seu aí também, tá? Falou, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho